A CIDADE NO BRASIL 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 E a parte dos ramos. Há, 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 há. E o mesmo tempo faz. Há, 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 há. Amém. 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 . 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 Amém. 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 Klaus-Tieter, du bist Zahnarzt und ehrenamtlich für die norvistolische Kirche als Musikbeauftragte tätig. Wie kam es dazu? Ja, zum Zahnarzt kam es. Das liegt bei uns scheinbar in der Familie. Mein Opa war schon Zahnarzt und mein Vater Zahntechniker. Und da lag es wohl nicht fern, dass ich diesen Beruf irgendwie auch ergreife. e a música foi sempre uma grande leidência, um grande hobby de mim. Eu aprendi Orgel e Claviar e também fizemos as Chorleiter. E aí, eu tinha pensado, que eu poderia me ajudar na igreja, para perguntar sobre música. O que é 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 o que é? O que é 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 o que é? Eu já me dito a doutora, eu me dito em princípio em música, os veículos e os apóstolos, e também sou o que é 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 o que é? E a minha responsabilidade é também, talvez impulsos para o crescimento, para que as coisas se desenvolvem. A escolha é só em uma escolha de textos, ou também são outras coisas? Então, se trata com os artigos do sítio, são os textos, geralmente é contextos. Usando aqui no Orquestar music, há também geralmente musicas. No Orchester é o texto talvez não bem so em전�ado como o choro. A música de Walter dizia que há ainda mais vivente comissionais, tem um motivo muito especial. Nós tentamos escolher uma mistura de diferentes estilos, não apenas um século ou um século, mas diferentes estilos. Esse é um motivo principal. Mas foi assim, que os dirigentes gostam de certas coisas. Ou eles também ouviram, o que está no momento bem. E então há uma certa forma de artes de tempo, não essas modernas, que não se sentem muito bem, mas, principalmente, que estão bem bem. E então eles também são parte do programa. Como veio a triobildação dos dirigentes de Hermine Disinger em Saarbrücken, de Lothar Eyck em Trier e de Claude Clomont em Luxemburg? Bem, a triobildação, que o ministro da Stammaaposte está aqui em Trier, são três igreja de igreja de igreja. O beijo de Trier, o beijo de Saar-Pfalz e o beijo de Luxemburg. E as três dirigentes estão aqui, para o beijo de Chor. E então era necessário, a triobildação dos três, para que elas se formam um 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 um. E aí E aí E aí